Cara, que honra, Diego Lopes, eu sempre quis bater esse papo com você, a gente troca umas mensagens faz um tempinho, você veio uma vez fazer uma por telefone rápida logo depois da tua luta, mas a gente nunca trocou uma ideia assim, né, profunda, você contando da tua vida, da tua história, como é que você tá, cara? Bem, bem, cara, bem, bem, na verdade que muito bem, muito feliz por tudo que tá acontecendo, na verdade, é muito motivado, né, e como você bem menciona, a gente apenas fez uma pequena entrevista pelo celular, né, mas agora tá aqui pra conversar um pouco mais a fundo da minha carreira, da minha vida. Cara, me fala dessa, você acho que é o exemplo perfeito de abraçar a oportunidade na hora certa, e um exemplo de uma parada que eu sempre falo, que eu falo assim, o UFC, você entrar lá e ganhar, ou você entrar lá, lutar pra caramba, dar a vida, dar a alma e não ganhar, de repente tem o mesmo valor, e você é uma prova árdua disso, né, cara, aquela tua estreia, conta um pouquinho, e eu quero que, como é que você conta, como é que essa revolução na sua vida, desde aquela semana da luta que você falou, opa, eu tô aqui, eu pego, e saiu de lá, apesar de não ganhar a luta, saiu de lá uma estrela, assim, do dia pra noite, né, cara? Pô, cara, foi algo muito louco, né, mas eu sempre tenho falado pra bastante gente que a minha vida sempre foi feita de oportunidades, entendeu? Basicamente toda a minha carreira, até agora, nesse momento, tem sido feita de oportunidades, então eu tenho aproveitado cada oportunidade que tenha aparecido na minha vida, na minha carreira, entendeu? Tipo, posso citar uns exemplos, assim, um pouco mais rápido, resumindo, né, eu tive a oportunidade de sair de Manaus, saí de Manaus, tive a oportunidade de sair do Brasil, saí do Brasil, tive a oportunidade de lutar no UFC em curto aviso, lutei no UFC em curto aviso, né, então acho que depende, não depende muito disso, disso se trata a vida, né, de o cara ser, ser, aproveitar, saber aproveitar as oportunidades que a vida vai dando pra ele, vai botando no caminho, às vezes o cara fica com a dúvida de aceitar ou não aceitar essas oportunidades, né, e eu sou um cara que eu me jogo mesmo, assim, de cabeça, cara, e só pode acontecer duas coisas, né, ou não vai dar certo ou vai dar certo, e pro cara ficar com a dúvida, é melhor... Nunca vai saber, né? É melhor o cara se jogar, né, então acho que desde quando eu aceitei essa luta aí em curto aviso contra o Movistar, a minha vida pessoal e minha carreira profissional tem mudado bastante, cara, tem sido muito bacana receber o carinho e o apoio de todos a gente. Qual era o seu papel no camp da Graça? Você é o coach de jiu-jitsu dela, você tava sempre ali nos bastidores, da onde que saiu? Vamos voltar lá atrás, assim, pra gente começar e seguir uma história, assim, você é de Manaus, quando que você começa nas artes marciais? E quando é que aquela chavinha vira e você fala, opa, eu consigo viver disso? Então, foi assim, como muita gente sabe, Manaus é muito isolado da parte do Brasil, né, por causa ali na Amazônia, a gente tá bem no meio da Amazônia mesmo, e é um pouco isolado, então a gente sempre tá competindo regionalmente, né, sempre tá competindo só aí, e sempre passa que a gente sempre vai ter que lutar basicamente com os mesmos caras, né, passar a acontecer é isso muito no jiu-jitsu, e ia começar a acontecer no MMA também. Então, voltando um pouco, eu comecei no jiu-jitsu com 5 anos, pô, meu pai, meu tio, meu irmão, eles são faixa preta, meu tio é faixa coral, comecei nos 5 anos ali com... Eles tão todos lá em Manaus ainda? É, toda a família tá em Manaus, eu sou o único que tô fora, eu tenho um primo que mora em Macaulay, mas é assim, a gente são os únicos dois, ele tá com a família dele, eu sou o único, assim, que tô sozinho aí no mudão. A gente começou, eu comecei a treinar por 5 anos, pôs aí entre família, já, meu pai começou a dar aula mais pra mais pessoas, e foi crescendo, foi crescendo, eu lembro que nesse tempo, meu primo começou a lutar MMA, o Frank, começou a lutar MMA, e daí veio o meu irmão, meu irmão começou a lutar MMA também, quando meu irmão começou a lutar MMA, eu comecei a me meter um pouco mais assim, entendeu, eu comecei a entrar um pouco mais de saber o que que era, né, então, você sabe, né, tinha as lutas do Pride, que normalmente era na sexta-feira de noite no Brasil, e sábado de manhã já tinha os DVD ali na feira ali já, pra comprar, né, então a gente ia lá com meu pai, ele comprava, a gente ia assistir todas as lutas, né, então assim, pô, fui ganhando esse carinho, né, assim, pelo MMA, e sempre acompanhava meu irmão, mas, na verdade, assim, cara, nunca foi como, vou te falar ali, quando tinha 13 pra 14 anos, nunca passou na minha cabeça lutar MMA, eu gostava muito, mas nunca passou na minha cabeça lutar MMA, então meu irmão começou a lutar, comecei a acompanhar ele e tudo, e quando eu fiz 17, quando eu ia fazer 17 pra 18, eu tinha 17, meu irmão chega comigo e fala, ó, tu vai lutar daqui a um mês, aí eu, pô, felizão, pensando que era uma luta ali de jiu-jitsu, né, porque nesse tempo, nesse tempo o pessoal tava começando a fazer luta casada ali em Manaus e tudo, eu falei, ah, beleza, eu gosto muito de jiu-jitsu, ele falou, não, é uma luta de MMA, eu falei, pô, mas eu nunca, nunca, assim, treinei específico, o MMA falou, não, tu, aí ele falou bem assim, não, tu sabe jiu-jitsu, tu sabe jiu-jitsu, então, é um, dois, colocar pra baixo e finalizar, aí eu falei, beleza, então vamos treinar, né, fácil falar assim, né, é, né, a gente treinar, treinou, cara, foi um problema pra lutar, porque nesse tempo eu tinha 17 e era muito, ainda era muito difícil o menor de idade de lutar, né, hoje em dia, relativamente, hoje em dia é um pouco mais fácil, né, mas nesse tempo eu tinha que ter autorização dos pais e tudo, e minha mãe não queria deixar eu lutar, então, mas quando a gente foi pra bater as fotos, meu pai aproveitou, a gente passou lá no cartório com o dono do evento, ele assinou lá os documentos, e eu vou lutar, vou lutar, né, Pai é pai, não tem jeito, pai é outra parada. É, mano, foi engraçado, né, meu pai sempre me apoiou bastante, a minha mãe também me apoia bastante, nunca... É, mas a mãe é mais conservadora, a mãe fica com medo, ah, vai machucar meu filho e tal, né, então, foi assim, né, beleza, fui, cara, e no dia da luta, minha mãe não queria deixar eu sair pra lutar, não queria deixar eu sair pra lutar, e foi quando minha irmã falou, não, ele só vai ver a luta comigo e tal, não sei o que, beleza, chegou lá, eu lutei, ganhei, cheguei em casa, peguei uma masculinambação da minha mãe, brigou comigo, mas aí não tem jeito, né, cara, acho que quando ela viu isso mesmo, ela só falou, beleza, continue em frente, é tua vida, que é o que tu quer, então vai continuar. E, pô, cara, aí nesse 17, 18, 19, aí quando eu fiz 19, é, quando eu fiz 19, eu comecei, não, 19, 18, quando eu fiz 18, eu já tinha 5 lutas, tinha ganhado as minhas 3 primeiras lutas, perdi 2 disputas de cinturão, aí eu tava um pouco desanimado, mas ao mesmo tempo motivado, entendeu? Aham. motivado, então... Mas a parada de desanimar, assim, era o perrengue, era grana, porque tipo, cara, vida de lutador no começo de carreira no Brasil é, porra, é difícil, né, cara? É, mas aí é onde eu, é um ponto que eu gosto sempre de tocar nisso, né, porque, cara, eu sei que é difícil, é difícil pra todo mundo, pra mim não foi fácil se eu falar pra você coisas que eu tenho, que tem acontecido na minha vida, cara, é, você vai ficar assim, vai falar, não, esse moleque merece o que tá acontecendo com ele, não é presumir nem nada, mas se eu falar, assim, a fundo, as coisas que eu tenho passado pra lograr o que eu tenho hoje, muitas pessoas vão tá, vão tá impressionadas, né, mas, não, isso fica pra uma outra vez. Muita, muita gente desiste no meio do caminho, é isso que tá querendo dizer, né? Então, imagina, um moleque de 18 anos, com recorde de 3 ganhadas, 2 perdidas, meu pai falou com um amigo dele, eu falei, ah, pai, eu quero ir, porque aconteceu que não terminei a escola, briguei na escola, aí minha mãe falou bem assim, ah, tem que estudar ou tem que trabalhar, né, ou fazer... Você era muito briguento na escola? Era, era briguento, né. Era mesmo? Brigava muito na escola, então, aí eu falei, pô, mãe, eu quero continuar lutando e treinando, né, ela falou, beleza, continuar isso, então tem que, se tu vai querer fazer isso, tem que treinar e trabalhar pra conseguir teu dinheiro, né. Aí, apareceu a oportunidade de ir pra São Paulo, com um amigo do meu pai, tinha uma academia lá, então, aí a gente fez todo aí o processo e tudo, beleza, conseguiram uma luta pra mim em São Paulo, mas aí a gente, eu lembro que nesse tempo um amigo do meu pai me ajudou com a passagem, e de dinheiro, cara, eu saio de Manaus com 100 reais. Com 100 reais de Manaus, só com a passagem de ida, sem passagem de volta, e era tudo de nota de dois reais, entendeu, então... Pô, um bolão de dinheiro! Um bolão de dinheiro de dois reais, eu lembro que... Não, e isso eu lembro que o meu pai, foi a igreja onde a mãe frequentava, foi o pastor que emprestou o dinheiro pra ela, entendeu? Caramba! Então, muitas coisas, cara, então você olha e vê tudo isso, né, e o cara pensa, pô, não, não é que não... Se for, ué, como você falou, muitas pessoas ficam no meio do caminho, né. Então, assim foi como eu cheguei em São Paulo, em São Paulo, cheguei ali por junho, julho, lutei ali por... Não, cheguei em junho, junho, julho, é, cheguei em junho, lutei em julho, aí minha mãe me ligou, né, falou, tu vai voltar quando? Eu falei, ah, mãe, eu não sei quando eu volto, não, porque eu não tenho uma passagem pra voltar. E eu lembro que nesse tempo os caras me pagaram foi mil reais, mas era mil reais em ingresso. Então, pô, cara... Como que funciona essa parada de... Tipo, os caras te dão mil reais em ingresso, você tem que vender pra fazer dois mil, é isso? É, pra fazer os mil, né. Mas bem, pra fazer os mil. Ah, tá, 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 entendi. Ah, você vende pelo preço ali pra você pegar os mil... É, isso mesmo. Caraca, cara. Então os caras me pagaram mil reais aí, e na verdade que eu não vendi nada, cara, porque eu não era de São Paulo, eu tinha um mês de haver chegado em São Paulo. Puta, ainda tinha isso, nossa. Não vendi nada. Claro, sim, vendi um outro que eu tinha ingresso pros caras na academia, né, onde eu tava e tudo. Mas tô falando que eu lutei por 100, 150 reais. Isso não foi problema pra mim, continuei, continuei trabalhando, fiz umas boas lutas aí em São Paulo, é, fiquei um ano em São Paulo, e... Você tava treinando onde lá? Em São Paulo, quando eu cheguei, eu treinava numa academia que chamava Amazon Black Belt, que era do amigo do meu pai, do professor Ricardo. Aí o professor Ricardo, no... Terminou esse ano de 2014, tô falando pra ti de 2014, né. Acabou esse ano de 2014. É, consegui um dinheiro pra... Fui em Manaus, fiquei no final de ano com a minha família. Mas quando eu voltei pra lá, nesse final de ano, eu fiquei assim, pô, cara, isso não é o que eu quero. Acho que onde eu tava, apesar de estar passando um pouco de dificuldade, eu acho que vale a pena continuar aí. Então, consegui voltar pra São Paulo. É... E já falei... Você chegou aí pra Manaus pensando em voltar e ficar lá de volta? É, essa foi a ideia, foi a ideia, né. Mas quando eu cheguei em Manaus e olhei pra um lado, olhei pro outro, falei, pô, não, essa não é a vida que eu quero, entendeu. Eu não quero ser só mais um aqui no meio de todos, entendeu. Porque muitas pessoas ali na cidade, a vida delas é trabalhar de seis da manhã às cinco da tarde numa fábrica, numa empresa, e repetir isso até sexta-feira, às vezes sábado, né. Então, não é o que eu queria pra mim. E quando tu cai naquele ciclo ali também, é difícil de sair, né, cara. Tipo, você precisa da grana pra gerar mais grana, pra gerar mais grana, você acaba num... Eu lembro uma vez, eu falando com o Borrachinha, ele bem no começo da carreira dele também, cara, que eles venderam o carro da mãe pra ele poder parar de trabalhar e fazer um camp só treinando. E a luta caiu. E ele não sabia o que ele ia fazer pra pagar o carro da mãe de volta, porque ele deixou a mãe sem carro. E ele falava, cara, o desespero, assim, de aquele dinheiro que tava contado pra entrar sumiu. E falou, eu ia arrumar outro emprego pra poder pagar a minha mãe de volta e não sei o quê. Foi aí que surgiu o convite do UFC, cara. Sim, é complicado, cara. Na verdade, a vida ali no Brasil pra um lutador de MMA é muito complicada. Cara, muitas pessoas têm que conciliar ali um trabalho de meio tempo pra treinar de tarde, né? É. Então, pô, cara, fui pra São... Voltei, consegui voltar pra São Paulo. Fiquei por ali. Fiquei... E aí, quando eu voltei pra São Paulo, nosso professor fez a... Fez uma parceria com o mestre Revira Volta, a Vinícius Revira Volta, que nesse tempo era peso pesado. A gente ficou indo treinar com ele, mas, cara, a gente morava... Eu lembro que a gente morava em... Como é que chama, mano? É longe pra caramba. No outro lado de São Paulo e a academia era longe pra caramba. Tipo Tabuão da Serra, aqueles lugares, hein? Mano, era muito longe. Vê que ali tá a Lapa, passando da Lapa... Mano, é longe, é longe. É, deve ser pra ali, pra aquela área de Campo Limpo... Aham. Tabuão, talvez... É, pra esses lados aí mesmo. Então, só pra você ter uma ideia, cara, a gente fazia uma hora e meia de trem. Nossa! Então, você já imagina, né? Só pra ir treinar. É, só pra treinar. Terminava toda a linha do trem, do metro e tudo isso. Aí eu lembro que aí em São Paulo tinha o... Não sei como chama, acho que era Prato Feito, Prato Cidadão, que... Eu lembro, não sei... Esqueci, Bom Prato, acho que é o nome. Ah. Que é como que é um restaurante comunitário, entendeu? Que o cara chega ali... Um bandejão pra galera que não tem grana ir lá comer. Se eu não me engano, era como 50 centavos o café da manhã e um real... Caraca! O almoço, então a gente comia aí, cara. Eu e os outros dois moleques que estavam comigo. É... E a gente, pô, a gente fazia sempre essa viagem, né, cara? Era duas horas, quase duas horas pra ir e quase duas horas pra voltar, né? E muitas vezes a gente chegava na academia lá pra treinar com o Mestre Revira e não tinha... A gente... Porque o pessoal fazia dois treinos seguidos, né? Fazia dois treinos seguidos. Aí a gente chegava, terminava o primeiro treino e os caras, pô, todo mundo levava o marmitex deles, né? Pra comer e tudo. E eu e outros dois moleques, a gente ia pra trás do octógono, porque a gente não tinha pra comer, entendeu? A gente não tinha pra comer. A gente ia pra trás do octógono e descansar pro outro treino e depois voltar pra casa, né? E a gente repetiu isso muitas vezes. Muitas vezes a gente fez isso. Vocês iam pra trás do octógono pra não ficar vendo os caras comer? Era isso? Só pra ficar... Mais que nada era pra que os caras não vêssem a gente sem a comida, entendeu? Entendi. Tipo, mais que nada é isso. Claro, a gente tava com fome ali, porque imagina, depois de treinar, todo mundo tem fome, né? Lógico. Cara, eu lembro uma história, eu lembro uma história, rápido, você falou disso, eu me lembrei disso agora, cara. O cara, eu não lembro quem foi agora, que ele falou que ele botava água na coqueteleira ali, porque ficava todo mundo tomando whey e treinando, né? E ele não tinha dinheiro pra comprar whey. Ele botava água pra ficar no hangout com os caras ali, assim, tipo, os caras tomando whey deles lá e ele tomando água na garrafinha lá, fingindo que era whey, cara. Ai, caralho, que foda, cara. Sim, cara, foi um tempo difícil, né? Então, mas, pô, foi um tempo também que serviu pra gente aprender bastante coisa. Aí eu lembro que foi passando, a gente fez isso umas vezes e tudo, aí quando dava bom, quando a gente fazia um que outro bico aí, a gente conseguia uma grana, aí entre os três a gente comprava uma armitex e dividia pros três, entendeu? Era eu, o Marcos Breno e o Kevin Santos, que são os moleques, na verdade, eu gosto de mencionar sempre eles, porque os moleques tiveram aí na guerra comigo. E foi passando o tempo... Esses caras tão onde hoje? Então, um deles agora tá morando na Califórnia, tá treinando na Black House, o moleque é bom. O moleque, ele lutou no... Eu acho que ele fez duas lutas no Bellator. Acho que ele ficou um e um no Bellator. E o outro moleque ficou em São Paulo, já tem a academia dele e tudo, e ficou já... Um moleque se dedicou mais a criar outros lutadores. E quando eu vou em São Paulo, eu sempre vou lá com eles, fico lá com eles e tudo assim. Vocês conversam, como que é? Vocês conversam dessas paradas, assim, você fala, cara, olha, tipo, você tá onde agora? Tá em Vegas? Agora eu tô em Las Vegas, porque a gente vai terminar o meu campo, meu camp aqui, né? Minha equipe baixou a cidade. Aí tu olha pra uma parada dessa hoje, assim, aonde você tá hoje? E lembra desses tempos, assim, cara, que doideira, não é? Sim, cara, é muito louco, cara, é muito louco. Eu não vou tão longe, entendeu? Eu não vou lá pra... E eu não tô dizendo que é sorte, não. Pô, tu trabalhou duro pra caralho pra estar aí, pelo amor de Deus. Não é a impressão que eu quero dar, mas... O choque, assim, né? Tipo, tu treinando no PI, com os caras te jogando comida de graça, tudo aparecendo, ó, vem comer aqui, faz um post no Instagram, e você passando aquele perrengue lá de ir pra trás do octógono, pros caras não verem que vocês não tinham o que comer, cara. Que loucura, bicho. Sim, pô. Aí eu lembro que, pouco a pouco, foi passando o tempo, aí o professor Vinícius aí começou a ver isso também, né? Ele perguntou, aí, vocês não vão comer? A gente fala, não, a gente tá de boa, a gente não tá com fome, entendeu? Não tá com fome, não tá com fome. Tô pesadão, preciso perder um pouquinho de peso. Só que aí o pessoal foi dando conta, né? Eu lembro que os Macs sempre ajudavam a gente, o Kleber, que é um amigo nosso, que também morou um tempo no México com a gente, morou comigo, mais bem. Ele levava comida, ele dava comida pra gente, logo o professor aí, revira também, dava dinheiro pra gente comprar uma marmita, logo também. Nesse tempo, eu lembro que o Reginaldo tava treinando muito pra final, o Reginaldo Vieira tava treinando pra final do Tuf, né? Então, ele também, vindo isso, ele sempre dava um dinheiro pra gente, sempre ajudava a gente também aí. Ah, que massa. Ou seja, pô, cara, a gente é muito agradecido, pelo menos eu, pessoalmente, né? Eu sou muito agradecido por todas essas coisas que a gente passou aí e pelas pessoas que foi cruzando o nosso caminho, entendeu? Então, muitas pessoas aí ajudaram bastante a gente nesse processo em São Paulo. Aí foi quando veio a oportunidade de eu vir pro México. Como é que chegou isso? Você foi, tipo, ó, vem trabalhar aqui e dá aula de jiu-jitsu na academia? Ou você chegou em algum ponto trocar a ideia de, tipo, vou ser lutador pra vou virar professor? Como é que foi isso? Então, em Manaus eu sempre dei aula pra criança, entendeu? Na academia do meu pai, sempre dei aula pra criança na academia do meu pai. Fui pra São Paulo, na academia do professor Ricardo... Você já era faixa preta quando você foi pra São Paulo? Não, era a faixa marrom. Não, pra São Paulo eu fui a faixa roxa. Aí meu professor aí, o Ricardo, migradou faixa marrom depois do Mundial da CBJJE, que eu fiquei em segundo, se não me engano, é, fiquei em segundo, migradou faixa marrom. Então, aí em 2015 foi quando a gente começou a trabalhar com o Reviravolta. Chega um moleque do México, ou não do México, né? Um brasileiro que veio do México, que veio do México porque ele tinha vindo lutar. Aí falou, ô professor, o cara lá onde eu lutei tá perguntando se eu conheço algum faixa marrom que queira ir dar aula lá. Aí o Revira falou com alguns caras aí e tudo, aí como que os caras ficaram meio assim, aí chegou comigo e falou, ô Diego, você quer ir? Eu falei, ah, eu vou. Aí ele falou, é sério? Eu falei, eu vou, beleza. Os caras fizeram todo o processo, compraram minha passagem e tudo. Aí vem o mais engraçado, cara. Eu tinha uma luta, avisei minha família, voltei que ir pro México assim, assim, assim. E, graças a Deus, meu pai tá com um bom trabalho, conseguiu comprar uma passagem pra eu ir pra Manaus. Fiquei uma semana com eles, me despediu da família, voltei pra São Paulo, treinei porque eu tinha uma luta. Assim, cara, eu lutei no sábado e eu viajei domingo pro México. Então, lutei, ou até lutei esse evento, voltei pelo cinturão, ganhei, eu ganhei por finalização do segundo round. Lutei, ganhei, voltei pra casa, ajeitei minhas coisas e fui embora. Nem tempo de... Que doideira, cara. Nem tempo de festejar. Nem tempo de comemorar. Aham. E já, cheguei no México, cara, beleza. Agora, tu imagina, tu vem pra um país, tu não sabe em que lado do continente está. Sim. Tu não sabe nem falar o básico que era graças, que é obrigado. Simplesmente, cara, eu cheguei e eu falei, vamos ver o que acontece. Com a cara e com a coragem. E fiquei um ano na academia onde me contrataram, fiquei um ano, infelizmente a academia teve que fechar. Conheci meu amigo, o Alessandro Costa, que hoje também luta no UFC. E ali no México, nessa academia, tava, entre aspas, mais tranquilo já. Você ganhava uma graninha, dava uma aula e tal. Tava vivendo de jiu-jitsu, não da luta, né? Você tava dando aula, você não tava lutando, né? É, porque, pô, tinha meu salário, os caras me pagavam a cada 15 dias, os caras pagavam o aluguel da casa também. Então, pô, as coisas melhoraram um pouco, né? Melhoraram bastante. Então, comecei a juntar o dinheiro. Porra, mas já dá uma luzinha ali, né, cara? Você fala, porra, já tá melhor. Mais que isso, cara, eu vou falar pra você, mais que isso é que eu vi que... Que eu vi que no México a gente podia fazer algo bom, entendeu? Podia fazer algo bom com jiu-jitsu e com MMA. Então, eu não fui esse típico cara que chega no trabalho, não dá certo, volta, entendeu? Sim, sim. Eu falei, quando eu vi isso, eu falei, pô, eu posso fazer algo aqui, entendeu? Foi bem difícil, foi bem difícil mesmo. Tem momentos aí que... Já quando... Já adiantando um pouco, né? A gente terminou o contrato aí, conheci o Alessandro, que é meu companheiro, que é meu amigo, que a gente mora junto daí. Quando a gente se conheceu, já fazia nove anos morando junto, já é um moleque, é meu braço direito, aí a gente se ajuda bastante. Eu acho que se não fosse um pelo outro, acho que a gente não estaria onde a gente está agora, porque tinha momentos bem difíceis, cara, bem difíceis mesmo, que a gente olhava um pra cara do outro e falava assim, mano, o que a gente vai comer hoje? Caramba! Assim, né, quando já a gente saiu lá da academia, a gente teve que mudar mais pro centro do país, a gente tava morando numa academia, a gente falava já assim, mano, o que a gente vai comer hoje? A gente, mano, não sei. Caraca, voltou no mesmo perrengue que tava lá em São Paulo praticamente. É, isso mesmo, isso mesmo, entendeu? Então a gente ficou assim, acho que a gente ficou como um mês, um mês e meio, cara, assim, bem apertado mesmo, apertado assim de que era foda, era foda mesmo, porque imagina tu ter dois reais pra passar toda a tua semana. É, nossa senhora, porra. Dois reais pra passar toda a tua semana, então a gente, o que a gente fazia, né? A gente comprava um pacote de macarrão, que era bastante coisa. Sim, baratinho, só água, né? É, isso mesmo, a gente comprava um pacote de macarrão, isso quando tinha, né? Aham, cara, cara. Quando não tinha, aqui no México, não sei agora no Brasil, porque tem muito tempo que eu não moro no Brasil, então na verdade eu não tenho esse recordo. Aqui no México, normalmente, os supermercados são grandes, são muito grandes, então dia de sexta, dia de sábado, domingo de manhã, os caras botam umas mostras, tipo um pedacinho de bolacha, um pedaço de pão. Sim, 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 é. Cara, a gente ia aí, a gente ia em três mercados pra comer, entendeu? Caralho, comer os samples lá que eles davam. É, isso mesmo, na matriculada, pra ir sobreviver, né? Aí foi passando o tempo, cara, graças a Deus a gente conseguiu aí um trabalho de meio tempo também, era difícil, mas pelo menos já deu uma alivianada a mais, porque a gente era três, três moleques, então, pô, já o dinheiro dos três, a gente já juntava entre todos, né? Sim. E já dava pra comer, dava pra comer um pouco melhor. Aí eu lembro... Dava pra comer já, né, caralho? Não é nem comer melhor, já dava pra comer, né? Puta merda. Então, foi acontecendo, foi passando, foi acontecendo as coisas, né? Aí a gente foi melhorando pouco a pouco, aconteceu de que a gente teve que sair também da academia onde a gente estava, nesse tempo, melhorou também porque eu comecei a dar uma aula particular. Então, pô, eu tinha esse dinheiro por dia, basicamente, né? Eu dava três vezes a aula particular na semana, já era algo de dinheiro, né? Já dava pra comer algo, já, pelo menos a gente já sabia que de manhã a gente ia ter algo pra comer, de noite a gente ia ter algo pra comer, o que fosse pouco. Cara, mas é difícil ficar vivendo nesse... com essa meta, né, cara? Tipo, trabalhar pra arrumar um dinheiro pra conseguir comer, né, cara? Então, cara, as coisas foram acontecendo, tive que sair aí da academia onde eu estava, mas nesse meio tempo, cara, eu tinha um mês pra sair da academia onde eu estava, e nesse meio tempo aconteceu de que apareceu uma luta pra mim de MMA, conseguiu uma luta de MMA, e tinha um campeonato de jiu-jitsu que era um Grand Prix, entendeu? Era com oito caras, não, era dezesseis caras, e o prêmio, os caras só pagavam o dinheiro se tu finalizasse as lutas. Caraca! E tinha que ser campeão ainda pra poder ganhar. Pra ganhar o GP, só pagava prêmio pro cara do que ganhou o GP, né? É, isso mesmo. Então, cara, aconteceu isso, e eu consegui a vaga, mas eu não tinha como chegar no lugar, entendeu? Eu não tinha como chegar no lugar porque era em outra cidade, era a cidade que ficava seis horas, oito horas de busão. Então, um amigo aí da academia onde a gente estava falou bem assim, ah, eu tenho uma Rash Guard, a gente vai fazer uma rifa, o dinheiro que juntar a gente compra pra você, né? Aí eu falei, ah, beleza, aí, pô, juntou, graças a Deus, juntou pra comprar dos busão mais baratos que tinha, mas a gente conseguiu comprar. Caramba, cara! Mas aí, aí veio o mais engraçado, cara. Eu tinha o dinheiro exato só pra chegar no dia do campeonato, lutar e voltar na noite, e se eu tivesse ganhado, eu perdido. Eu tinha aí pra voltar, só que aí, como eu tô falando, tava o meu amigo comigo, o Alessandro, né? Eu falei, mano, eu vou lá, luto, ganho e volto. Mas se eu perder, fudeu, né? Aí, aí eu olhei pra ele assim, ele falou, beleza. Eu falei, sabe, eu falei bem assim, mano, sabe o que é foda-se? Vamos comigo. Então, eu falei, vamos comigo, porque como eu não tenho dinheiro pra voltar, sou obrigado a ganhar, cara. Não tem outra opção mais que ganhar, entendeu? É, isso aí, é, exatamente. Então, pô, eu fui eu e o Alessandro, viajamos, chegamos lá. Graças a Deus, cara, consegui, das cinco lutas que eu fiz, consegui finalizar quatro. Ganhei o campeonato e, pô, eu consegui ganhar uma grana, entendeu? Eu consegui ganhar uma grana. Caramba, cara. As grana, pô, a grana pela finalização, eu lembro que nesse tempo foi como 600 reais, mais ou menos, já convertindo por real. Aham. Pô, a gente veio feliz, comprou o busão. Falei, mano, vamos comer, vamos por uma pizza, mano, não importa. Puta, que irado, melhor pizza que você comeu na tua vida, né? É, voltamos, lutei outro campeonato, ganhei categoria absoluta, então o pessoal já começou assim como, ah, de onde apareceu esse moleque, entendeu? Aham. Lutei, fiz minha luta de MMA, ganhei. Pô, depois que eu fiz essa luta de MMA e ganhei, tô te falando de ali, 2016, muita coisa começou a aparecer, cara. Tipo, o pessoal pedindo um pouco de seminário, oi, pode fazer um seminário aqui, assim, 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 então as coisas foram melhorando, entendeu? Foi melhorando, pouco a pouco, já com o seminário a gente já podia, tipo, já tinha dinheiro ali, um dinheiro garantizado, então a gente já juntava bem o dinheiro, né? E, pô, a gente foi mudando, assim, de casa em casa, vivia de favor em casa de uns amigos, assim, tudo, né? E foi acontecendo, cara, assim as coisas foram acontecendo. Que doideira, né, cara? E aí vai pingando um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Como é que você para na academia que você tá hoje com o pai da Alexa Graça? Acho que é a academia dele, né? É, tio, é isso. E aí, da onde vem a Alexa? Essa história foi a tua primeira experiência no UFC? Que ponto da tua vida você chega e faz assim, cara, vou fazer carreira no MMA? Porque ali atrás, quando você luta o GP e faz aquela uma luta de MMA, era meio pra tipo, pô, quer ganhar um troco aqui? Vai lutar lá. Você fala, ah, vou lá lutar e dane-se. De repente não era nem uma meta, né? Tipo, ah, não, vou ser lutador. Tipo, vou fazer o que tem que fazer pra ganhar um troco. É isso mesmo. Então, né? Aí, em 2017, as coisas começaram a melhorar um pouco, cara, né? Começaram a melhorar um pouco. A galera começa a convidar, você ficou conhecido na cena ali, né? Então, os caras já começaram a convidar pra super luta, pra fazer seminário. Ah, que massa. Coisas assim, né? Então, pô, já era um dinheiro extra, né? Era um dinheiro extra. Mas também aí eu comecei a lutar também. Aceitei luta, cara. Lutei de 70 quilos, lutei de 68, lutei peso combinado. Comecei a aceitar a luta pra dar-me a conhecer. Isso eu já tô te falando ali de 2017. 2017 foi o ano bem corrido, que foi o ano que eu pude explotar um pouco aqui no México, entendeu? Pro pessoal me conhecer. E já nesse vai e vem, vai e vem, aconteceu que lutei, ganhei, lutei, ganhei. Fez um seminário. Aí eu tinha me abrido minha academia. Tava com uma academia em Puebla, que é onde eu moro, entendeu? Tava com uma academia aí, dava sua aula de jiu-jitsu, um pouco de MMA. E chega uma... Então, nessa parte, você já tá legalzinho de grana. Tá tranquilo, assim, tipo... O legalzinho de grana que eu digo é, tipo assim, você já tem um dinheirinho, já não... Entendeu? Tipo, não rico, mas você já tá... Você já tá vivendo ali, já tem uma rotininha, tua vidinha rolando. É, claro, sim. Já entrava dinheiro ali da mensalidade. Isso. Paga um aluguelzinho aqui, já tem outras paradinhas. Pelo menos pra comer, já tinha. É, então, exatamente, exatamente. Pelo menos ali pra comer, todo dia, fazer minhas três refeições, três, quatro refeições do dia, eu tinha, entendeu? Exatamente. Então, assim foi acontecendo as coisas. Aí, em 2017, eu lembro que um aluno falou bem assim, ah, minha prima é Karina Rodrigues. E Karina Rodrigues é uma lutadora do México, que ela foi a primeira mexicana campeona do Invicta. e eu falei, ah, posso convidar ela, então, se quiser. Ela foi, treinou com a gente, gostou. E nesse tempo, ela tava muito ativa e tava treinando lá em Guadalajara, que é onde que mora a Alexa e tá a academia deles. Ela falou bem assim, falou, ei, eu falei com o professor e eu falei de ti. Tu não quer vir fazer um seminário de jiu-jitsu pra MMA aqui pra gente? Eu falei, pô, vamos. Não pensei duas vezes. Fui, cheguei lá, conheci a Alexa, conheci a Irene, conheci o Francisco Grasso, que agora é o nosso professor, conheci o pessoal da academia. Cara, mas eu fui só fazer o meu trabalho. Fui, dei o seminário, convivi um pouco com eles aí, comemos juntos, me botaram no busão, voltei pra casa e até aí. Mas, nesse aí, nessa conversa que a gente teve aí, tipo, ah, pois isso, 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 o professor, lembra que o professor falou pra mim mesmo, ele falou, ei, se um dia você quiser voltar pra treinar, você é bem-vindo, entendeu? Eu falei, ah, beleza, muito obrigado. Só que, imagina, um moleque novo, eu lembro que nesse tempo eu tava com o recorde de 11 e 2, tava lutando, tava ganhando e assim. Falei, ah, beleza, muito obrigado e tal, mas eu sempre fiquei com... Ah, vou até Guadalajara treinar, vou treinar por aqui mesmo, né? É isso também, né? Fiquei com isso na cabeça. Aí, ali, pô, 2017, aconteceu o terremoto no México. Ali, pô, setembro, outubro, setembro, sim, setembro aconteceu o terremoto no México, cara. O edifício onde a gente morava, eu e o Alessandro, era um edifício já um pouco velho, então, o edifício quebrou quase todo. Caramba! A gente teve que sair, a gente morou de favor uns 4 meses na casa de um amigo, na verdade, que o cara ajudou bastante a gente, a gente morou aí com ele, ajudou bastante a gente mesmo. Mas aí aconteceu o quê? Só que ele morava alugado. Aí aconteceu que ele tinha que voltar pra cidade de onde ele era. E, pô, eu e o Alessandro, a gente não tinha condição de pagar o aluguel da casa, entendeu? Sim. Então, a gente não tinha condição de pagar o aluguel da casa. E o que aconteceu? Aconteceu que os caras do ACB, na Rússia, me ofereceram uma luta. Caraca. Os caras me ofereceram uma luta, aí os caras falaram, ah, são 12 mil dólares pra lutar, 12 mil dólares se ganhar. Ah, dois ou 12? Dois, dois. Dois, dois. Dois mil. Não, se fosse 12, tava rico. É, né, pô, 12 mil no México ali, dá de boa. Pô! Dois mil, né? Eu falei assim, eu falei, caramba, eu falei, pô, imagina, tinha acontecido o termoto, não tava treinando, não tinha onde morar. A academia tinha parado de novo por causa do termoto? É, a academia que, eu tive que fechar a academia e tava treinando outra academia de favor. Caraca, cara. Tava treinando outra academia de favor. É, aí eu falei assim, isso era em dezembro já. Não, é, me ofereceram a luta no começo de dezembro e a luta foi dia 12 de janeiro de 2018. Aí, 2017 ali, eu fiquei assim, aí, pô, a gente buscando casa, eu e o Alessandro e o pessoal, ninguém queria alugar a casa pra gente, né? Porque a gente não tinha o dinheiro pra pagar o que os caras pediam. E tampouco, e os caras não queriam esperar até depois da luta pra gente pagar eles, entendeu? Ah, sim, é, putz. Aham. Então, o que aconteceu? Eu falei mesmo assim, eu chamo o Alessandro de menor. Falei, menor, mano, vamos, voltando, a gente deixa as coisas na casa aí de alguém aí, e quando a gente voltar, a gente vê o que a gente faz. Aí, beleza. Na verdade, eu só aceitei a luta por causa do dinheiro, entendeu? Porque, nesse tempo, o dólar pro peso mexicano tava muito alto, então era muito bom dinheiro. Era um dinheiro muito bom. Aí, beleza. Fomos, aí, ficou aí, a gente não tinha onde morar, não tinha onde dormir. Aí, aconteceu que a gente tinha uma menina aqui da Raula, que a gente da Raula, que ela trabalha com a gente na academia, falou bem assim, falou, ei, eu soube que vocês não têm onde dormir. Eu não tô no meu apartamento, se vocês quiserem, vocês podem ficar lá esses dias. Caramba, cara. Pra vocês descansar, pra luta do Diego, e já depois vocês, você vê o que vocês fazem. Porque ela não ia estar, já voltava pra cidade de onde ela mora, de onde ela é. Aí, beleza, pô, a gente foi, ficou aí, pô, cara, agradecido pra caramba. Chegou a luta, a gente buscando casa, eu falei, menor, sei o que, mano, vamos parar de buscar casa, vamos treinar o dia que faltava quatro dias pra gente viajar. Falei, vamos treinar esses quatro dias. Vamos viajar, e vamos, né? E, cara, beleza, a gente viajou. Essas lutas na Rússia são umas roubadas, né? É, já sabe, né? Tipo, vai lá pra... Ah, você perdeu? Perdi, perdi. Ah. Aí, não, mas imagina, cara. Beleza, a gente tá saindo da cidade do México. Mas, assim, no meio do... O avião tava decolando, aí eu olhei, assim, pro Alessandro, falei, Mano, a gente vai sair do México, a gente não tem a passagem, porque nesse tempo, pra brasileiro estar no país, quando entrasse no país, precisava de uma passagem pra sair do país, entendeu? Ah, tá, pra não dizer que vai morar lá, né? É, a gente não tinha passagem, porque nesse tempo a gente não tinha nossos documentos, agora a gente já tem nossa residência, já tem nacionalidade e tudo, né? Mas nesse tempo a gente não tinha. Então, imagina, cara, só pelo desespero do dinheiro a gente foi sem pensar nessas coisas, entendeu? Caraca, cara. E com a possibilidade de a gente chegar na imigração do México e os caras deportar a gente pro Brasil. Aham. Mano, aconteceu, beleza. A gente viajou. Imagina, cara, a gente tá com duas horas de voo, o cara, o piloto fala assim, Ah, a gente vai ter que fazer uma parada em Cancún, porque a gente tá tendo uma fuga de combustível. Jesus amado. Mano, beleza. Cara, para em Cancún, a gente foi preocupado com o voo de escala, né? Beleza. Mano, beleza. Conseguimos chegar na Rússia, lutamos, perdemos, voltamos, pegamos dinheiro. Aí ganha dois mil só, não os quatro, né? É, só dois mil, né? É, nossa. Voltamos. Agora, cara, o pior era que a gente tava com aquele pensamento, tava orando pra caramba pra gente conseguir entrar no país, né? Porque a gente não tinha passagem pra voltar, porque é um 50-50. Às vezes o cara pede a passagem, às vezes não. o bom, cara, é que eu traía o meu nariz um pouco inchado e meu olho roxo, entendeu? E quando eu chego ali, o cara da imigração fala pra mim assim, ah, tu é lutador? Ah, isso sempre salva, né? Sempre salva. Quando ele perguntou isso, eu falei, ah, sim, eu acabo de vir da Rússia e tal, não sei o quê, assim, assim, assim. Lutei, perdi mais. Tá tranquilo e tal, não sei o quê. Falei, ah, beleza, pode passar. Putz, cara, que isso. Aí eu lembro que o Alessandro ficou como aí, o cara ficou conversando com o Alessandro, né? Porque ele passou do outro lado. Eu falei, ah, ele também, ele tá comigo e tudo, né? Falei, ah, beleza, ah, deixa ele passar. Aí passou. Caraca, cara. Passou, mano. Então, pô, a gente já chegou ali. Mano, aí, pra tu ver, as coisas, a condição pra acontecer, acontece, né? Tinha o dinheiro, troquei o dinheiro, chega na cidade onde eu moro, que é em Puebla, dormiu mais uma noite na casa da nossa amiga essa. Aí, a gente tava procurando casa, o amigo falou bem assim, mano, acabei de ver uma casa que tá pra alugar. Mano, a gente foi correndo lá, viu a casa, não tinha nada na casa, nada, só a casa mesmo. E o cara falou, ah, é tanto. Eu falei, não pensei duas vezes o dinheiro que eu tinha, cara. Eu paguei cinco meses de aluguel. Pelo menos a gente não se preocupa com aluguel por cinco meses, tem lugar pra dormir, né? É isso mesmo. Paguei o aluguel, cara. Paguei o aluguel. E eu falei, ah, pô, a gente pode dormir aqui hoje, sim. Mano, a gente não tinha nada, só tinha as bolsas com roupa, não tinha onde dormir, dormiu no chão aí essa noite. Aí eu falei, pô, menor, vamos lá no, vamos ali naquele, naquela loja ali, comprei aí, com o dinheiro que sobrou do, do coisa eu comprei pro geladeira, comprei fogão, comprei a mesa. Cara, dois mil dólares dava tudo isso de dinheiro no México naquela época? Então, dava, nessa época era como 45 mil pesos, entendeu? Aham. E se, sei lá, em real hoje, só pra galera ter uma ideia. Em real hoje seria... Tipo uns 10 pau? Uns 10 mil? É, uns 10 mil mais ou menos. Tá, tá, tá. Pô, é um dinheirinho então, né? É, um dinheirinho, entendeu? Foi uns 10 mil mais ou menos. Então eu paguei ali cinco mil, vamos falar em reais pro pessoal entender, né? Então eu paguei cinco meses cinco mil, os outros cinco mil eu comprei as coisas, entendeu? Sim. Mas eu comprei ali a maioria das coisas usadas, né? Nós, nós. Eu comprei na internet ali, pus uma mesa. E o bom é que também o pessoal, tipo, foi ajudando. Ah, pô, eu dou isso pra vocês, um colchão, um colchão velho, pô, a gente pegava, entendeu? Aí, já em 2018, as coisas começaram a melhorar, cara. Começaram a melhorar bastante. Tomei a palavra do professor Francisco Grasso, fui lá pra Guadalajara, fiquei lá. E é só pra ficar uma semana, acabei ficando três meses lá com eles. Comecei a trabalhar com a Irene. Aí eu sempre falava do Alessandro, ah, eu tenho um Alessandro, que ele é pequenininho, dá pra ir treinar com a Alexa e tal, não sei o quê, porque esse tempo a Alexa tava lutando de 52, né? Então, ela tava muito pequena. Mas a gente continuava treinando junto, aí todo mundo e tudo. Aí em 2018, fiz umas lutas, comecei a ganhar as lutas. Ganhei as lutas, a gente começou a trabalhar com eles. Primeiro eu só treinava, aí logo o professor perguntou, Diego, tu quer, tu quer, tipo, também ensinar um pouco de Jiu-Jitsu, assim, 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 com a experiência que tu tem? Falei, ah, beleza. Então a gente começou a trabalhar, então a gente foi pegando essa confiança entre todo mundo aí. E já comecei a fazer, a fazer cargo da parte de Jiu-Jitsu da Irene primeiro, tinha alguns lutadores daí. E assim como eu ajudava eles com o Jiu-Jitsu, ele me ajudava com o boxe também, né? Aí, em 2018, a gente foi bem pra caramba, ganhou umas boas lutas. O Alessandro começou a trabalhar com a Alexa, começou a ajudar ela com a parte do Jiu-Jitsu. 2019, foi, eu acho que foi um dos melhores anos pra gente também. eu comecei a fazer bastante luta também em 2019. E aí, quando parece que tá tudo indo bem, tem a pandemia. É isso mesmo. Caraca, bicho, que quanto perrengue, cara. Por isso que a gente vê você lutando desse jeito, lutar ali no UFC é o mais fácil, né? É. É. Eu só sei que aí me divirto, cara. Porra, depois de tudo isso que você passou, fazer lutar ali é o mais fácil. Sim, cara. Então, pô, começou a melhorar. O bom, cara, também é que o professor Francisco, a Irene, a Alexa, como eles já estavam ali no UFC, são umas pessoas super gente boas, sempre ajudaram bastante a gente no que a gente precisasse, assim. Eles ajudavam a gente, davam dinheiro, davam, pô, cara, coisas assim, sempre ajudaram bastante, entendeu? Então, a gente começou a trabalhar, 2019, a gente foi bem. 2020, tipo, chega a pandemia, né? Chega a pandemia, a gente tá todo mundo todo mundo fechado e é o ano que a Alexa sobe pra, acho que foi 2020, né? Que ela subiu pra, calma aí. Não sei, eu consigo checar. Eu também tô vendo aqui, a Alexa, a Alexa, a Apolozinha. Mas pra não dar informação errada, né? É, exatamente. É, 2020, foi 2020 que ela fez ali a luta. 2000? Aham. Contra Kim Jong-un, não é isso? Então, aí faz conta, né? 2020, vê que no começo eu ainda tava de boa, até fevereiro, março ali, ainda tava tranquilo, né? Já tava ali. É, sim, sim, é o comecinho, né? Então, beleza. Aí, pô, cara, fechou tudo, né? Fechou tudo, aí começaram, pouco a pouco, o UFC começou a ativar os eventos, aí eu tive que viajar lá pra Guadalajara, então já fiquei fechado ali, né? Aí já foi o ano que a Alexa subiu pra 125 também, então a gente treinava na casa da Irene, mano, a gente treinava na casa da Irene, ali na sala, ali a gente comprou um estatame, a gente colocou ali, armou ali um espaço pequeno ali, a gente treinava aí eu, o professor Francisco, a Alexa, a Irene, e mais três, quatro companheiros da gente ali, que a gente fechou todo mundo aí dentro da casa, entendeu? Não saía pra nada, pra nada, pra nada. Caramba. Então, aí foi quando a Alexa decidiu subir pra 125, aí também coincidiu muita coisa, né? Como eu tava aí, então eu já comecei, tipo, a trabalhar com ela e tudo, e já foi quando ela me deu como essa carta verde pra continuar trabalhando todos os campamentos com ela, entendeu? Que legal. Trabalhar com ela, ela falou, tu te interessa por trabalhar comigo, assim, 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 ela falou, eu gosto muito como tu trabalha, eu falei, ah, beleza. Pô, aí graças a Deus, cara, a gente tem feito um bom trabalho, ela tem conseguido... Cara, depois que isso aconteceu, não perdeu mais nenhuma luta, né, não perdeu mais nenhuma luta, conseguiu, acho que o sucesso que a gente tem tido, cara, mais que nada, é porque a gente sempre... Eu sou um cara que gosta de trabalhar sempre com objetivos, entendeu? Sempre com objetivos, né? Como, claro, o cinturão tá aqui, o cinturão sempre vai estar aqui, mas até isso tem uns degraus pra subir, tem uns objetivos que escalar e uns objetivos que lograr, entendeu? Então, eu sou esse tipo de pessoa que trabalha muito assim, tanto com meus alunos quanto comigo mesmo, entendeu? Então, pô, Alex, imagina, a primeira luta dela, ela falou, ah, eu falei bem assim, tem alguma coisa que tu queira fazer na tua luta, tem algum objetivo? Ela falou, não, não sei. Ela falou, sabe que, já que eu tô trabalhando mais jiu-jitsu, eu gostaria de derrubar e controlar pelo menos uma vez, porque eu nunca fiz isso na minha carreira. Eu falei, beleza, então vamos trabalhar. Pô, derrubou, controlou, teve um bom momento ali controlando na luta contra a Kim, na luta contra a Macy Barbie, já era o objetivo buscar finalização, até então que quando ela caiu ali por baixo, buscou o braço, a Macy girou, ela foi por 100 quilos, fechou o Katagatami, a Macy girou, pegou as costas, fez uma transição bem bonita de jiu-jitsu, para a terceira luta dela ali contra a Joanne Calderwood. O objetivo já era esse também, buscar finalizar a luta, né, e ela conseguiu ter a primeira finalização dela, que foi o Mataleão, e já ali para lutar contra... E o teu orgulho numa hora dessas? Pô, cara... Vai lá no céu, né? Não é mais a massa, não é? É, pois imagina, cara, tu começa a trabalhar com um lutador e o lutador não... não tem como esses logros na sua carreira ainda, entendeu? E você chega e pode ajudar ele com isso, é algo muito bom, né? Até também como o meu professor fez comigo, né? Eu não tinha nenhum nocaute efetivo na minha carreira e quando eu comecei a trabalhar com ele comecei a ter nocautes efetivos, entendeu? Então, isso é o que a gente tem contribuído bastante um para o outro. Você acha que a cultura no México para o boxe é a mesma nossa para o jiu-jitsu, assim, é comparável falar disso? É, cara. É muito... Tipo, todo mundo que treina, que luta, sabe, é um pouquinho bom de boxe. Sim, claro. Igual a gente fala lá no Brasil, né? Tipo, todo mundo que... Todo brasileiro que faz um treino que luta um pouquinho de jiu-jitsu é bonzinho de jiu-jitsu. E aí, no México é boxe, né? É isso mesmo. É. É isso definitivamente, entendeu? Então, pô, a gente foi sempre colocando o objetivo com a luta, na luta contra a Vivi Araújo, a gente sabia que ia ser uma luta dura, que era uma luta de cinco rounds e o nosso objetivo ali era poder defender bem as quedas, né? Então, acho que, se eu não me engano, a Vivi tirou mais de dez quedas nela e só conseguiu derrubar ela uma vez, né? Então, pô, a gente sempre foi trabalhando assim e já foi quando chegou a oportunidade pelo cinturão, a gente trabalhou muito forte. E foi o primeiro meio-evento dela também, né? É, contra a Vivi foi o primeiro meio-evento. E na luta ali contra a Valentina também, a gente foi... Depois que a gente viu a luta com a Tayla, a gente viu que ela sempre defendia o matalhão de uma só maneira, entendeu? Só defendia o matalhão empurrando o cotovelo pra cima. Então, pô, cara, quando eu vi isso, junto com o meu professor, que a gente analisa bastante as lutas, a gente sabia que era uma oportunidade que a gente, a gente podia ter pegando as costas dela e trabalhar o matalhão, entendeu? Então, até então que quando chegou a oportunidade, aconteceu o que aconteceu, né, cara? A Alexa conseguiu finalizar. E bateu... Ela tava com... Não tava nem encaixada embaixo do queixo, foi na cara, não foi? Esse foi uma das coisas que a gente teve que modificar porque a gente sabia que ela sempre escondia bem o queixo, entendeu? Sempre escondia bem o queixo, então foi uma das coisas que a gente teve que modificar aí. E, cara, foi muitos meses de treinamento pra chegar nessa posição e poder finalizar o diário. E quem fala que não bate no maxilar ali, cara, bate, né, cara? Porque, pô, senão te estoura tudo aqui, né? É isso mesmo. Muito forte. E a pressão é tanta, cara, que chega até quebrar o maxilar ou até mesmo desmaiar. É, exatamente. Puta, aquela foto do rosto dela, assim, icônica, né? Sim, cara. Então, pô, a emoção foi tanta, cara, que eu não sei nem que momento eu brinquei ali na grade, ali, pulei ali pra dentro. Na verdade, não sei, cara, não sei, entendeu? Pô, cara, aí as coisas foram acontecendo, né? Cara, demais. Foram acontecendo pouco a pouco e já isso em março. E a tua estreia, como é que foi aquela parada? aquela parada? Porque foi de repente, assim, não foi? Tipo, foi naquela semana ou na semana anterior, caiu, o cara tá aqui e ele vai lutar. E a gente, da onde que vem esse cara? Ah, é o treinador de jiu-jitsu da Alexa Graça. Aham. É, cara, foi muito louco, cara. Eu tava esperando lutar em dezembro de 2022, mas aí caiu a minha luta, entendeu? Então, pô, e os caras me ofereciam luta, mas os caras não aceitavam, entendeu? Não aceitavam. Então, pô, eu tava treinando, mas já sabe, treinando, meio que treina e não treina, entendeu? Treinava um dia. Mas isso no UFC já? Os caras já estavam tentando te oferecer luta no UFC ou não? Não, não. Lutas fora, entendeu? Fora, tá, tá, tá. Lutas fora, lutas fora. Aí, beleza, né? Eu falei, pô, beleza, vou dar uma relaxada nessa coisa, porque eu tava forçando muito meu corpo em dezembro, janeiro ali e fevereiro, cara, eu tava forçando muito porque eu queria lutar, queria lutar, mas, pô, caía a luta, caía a luta, então, dezembro, janeiro, fevereiro, eu tava treinando muito forte, só que caiu todas as lutas e quando chegou ali abril, que a Alexa lutou em março, entendeu? Não, fevereiro, não, quando chegou, quando chegou já nas últimas três semanas antes da luta da Alexa, eu baixei um pouco o ritmo, né, pra poder focar mais nela. Quando ela lutou em março, ali no topo, beleza, a Alexa ganhou e tudo, em março, pô, treinei muito pouco, abriu ali, ajudava os alunos que iam lutar e já, e já quando, pô, chegou a oportunidade, né, eu tava indo na academia, tava treinando, não vou falar que eu não tava treinando porque assim eu tava treinando, era segunda-feira. Você treina todo dia, só não tava treinando pra nenhuma luta específica, né? É isso mesmo, né, eu não tava naquele ritmo ali forte, entendeu? É só pra manter, né? Aí chega, cara, imagina, cara, eu chego ali, segunda-feira na academia, tô aí, a gente treina muito tarde lá, a gente começa a treinar nove horas da noite, entendeu? Então o treino vai até tarde. E era, cara, que eu já era como onze e meia da noite, meu celular tava toque, 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 né, eu falei, pô, quem tá me ligando, mano? Aí eu fui ver, era meu empresário, né, eu falei, ah, mas eu não atendi, falei, ah, tô treinando, ele sabe que eu tô treinando. Aham. Cadê fica puto, né? O cara atende! Sim. Aí me ligou também a mulher dele, eu falei, morreu alguém. Aí ligaram pro Alessandro, o Alessandro falou, ah, ele tá aqui, mas tá treinando. Fala pra ele atender o celular dele já, então, o Alessandro foi lá pra mim e falou, mano, atende teu celular, o Jesus quer falar contigo. atendi, falo com ele, eu falei, falei, Jesus, beleza, beleza, ele falou, a única pergunta dele foi assim, o teu visto tá bom? Eu falei, ah, meu visto vai vencer daqui a dois dias. Ah, nossa. Aí ele falou, beleza, tu vai lutar sábado no UFC. Aí eu falei, sério? Caralho, e era segunda-feira? Na segunda-feira. Eu falei, sério? Ele falou, sério, tu vai lutar sábado no UFC. Acaba de falar com o Sean, ele perguntou se tu tá disponível pra lutar, e eu falei que sim, ele falou, eu falei que sim. É, ué. Eu falei que sim, eu falei, beleza, me confirma e quando tenho que viajar, eu vou pra lá. Ele falou, não, tem que viajar amanhã de manhã, tem que ir pra Los Angeles, para ser teu exame médico, e daí mesmo, já viajar pra New Jersey. Aí eu falei, beleza. Caraca. Terminei o meu treino, terminei o meu treino ali, meia-noite e meia, ele manda, comprou minha passagem, comprou a passagem, saia às seis horas da manhã. Então, cara, só fui em casa, tomei um banho, ajeitei minhas coisas, fui pro aeroporto, fiquei esperando, peguei o avião, cheguei ali em Los Angeles, às oito horas da manhã. É... Chegando aí, fui fazer os exames médicos tudinho, tá ligado? Cara, desde as oito da manhã, até as três da tarde, fazendo o exame médico. e meu avô saía às cinco horas da tarde. Não, não, meu avô saía às quatro horas da tarde, até as duas da tarde. Pra ir pra Newark? Aham. Porque eu fiquei até, eu fiquei até duas horas da tarde pra exame médico. Mas o último exame médico foi o exame dos olhos, entendeu? E veio que os caras dilatam a tua pupila e tu fica... Ah, eu tô ligado, você fica meio, você não tem noção de distância e tal, né? Cara, mano, e o meu avô saía às quatro horas, o Mike só me jogou aí no aeroporto, falou... Ele falou, a gente se vê lá, mano, eu não tava enxergando nada, cara, não tava enxergando nada, nada, nada. Fui no puro instinto, tá ligado? Assim, subi no avião, e pela diferença de horário, eu cheguei já no... no... Em New Jersey. Em New Jersey, já lá no hotel, já falando no hotel, eu cheguei no hotel, era duas horas da manhã, de terça pra quarta-feira, entendeu? Caraca, aí no dia seguinte já tem media day... Isso mesmo. Então, e a primeira coisa que os caras me colocaram foi essa foto, mano, nove horas da manhã. Nossa, mano, e como é que dorme? Por causa do horário, entendeu? Sim. Eu não conseguia dormir. E deu tempo de curtir o momento, falar, caralho, eu tô no UFC, desespero total, e cara, que doideira, Não deu tempo de curtir nada, cara. Então, chego aí, durmo uma hora, acordo, até minha foto, se vê a cara aí, parece que... Não, tá, doido. Passo todas as coisas, chega meu... Chega meu companheiro Alessandro, chega meu nutriólogo, chega meus professores. Na quarta-feira, todo dia fazendo as coisas, o pessoal, um monte de entrevista, porque o pessoal, tudo surpreendido, de onde eu saí, quem é Diego, por que aceitou a luta, já sabe. Exatamente, exatamente. um monte de entrevista, cara, quarta-feira, todo dia fazendo entrevista, trenei um pouco ali na quarta de noite, quinta-feira, só era descansar, tive uma entrevista, e foi cortar peso, sexta-feira pesar, descansar, e sábado sair na porrada. e saiu na porrada, né, cara? E saiu na porrada, luta da noite, cara, tu tem três lutas no UFC, e três bônus de... um de luta da noite, dois de performance da noite. Que doideira, né, cara? Depois dessa luta com o Evloev, foi ali que acabou o perrengue de grana, ou você já tava tranquilo, vivendo, treinando, lutando e tal? Cara, já tava mais tranquilo, na verdade, que depois da luta, antes da luta com o Morissá, eu tava muito, já tava bem tranquilo, o ano de 2021, 2021, 2022 ali, foi os anos já um pouco mais, mais tranquilo pra gente, é mais estabilizado. Porque eu falo uma coisa, eu ouvi um cara falar isso uma vez, e eu concordo muito, cara, porque tem dinheiro, pra cada pessoa, significa um negócio diferente, entendeu? Tem gente que quer ficar rico, milionário, e não tá contente se não for, e tem gente que, tipo você, você passava um perrengue lá atrás, de repente, menos já é muito. E esse cara falou um negócio uma vez, que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, cara, eles estavam falando de grana, e aí esse cara virou pra você e falou assim, o que é ser rico pra você? Ele falou, cara, pra mim ser rico, é sair pra jantar, e não me preocupar quanto vai dar a conta. Eu não ligo pra carro, eu não ligo pra mansão, eu ligo pra uma coisinha pequena, eu quero sair pra jantar, eu vou pedir o que eu quiser ali, e não ter que ficar fazendo conta, pra ver se vai dar o dinheiro ou não, no final das contas. Quando que você conseguiu sair pra jantar, sem se preocupar quando ia dar a conta? Foi antes já? Então já tava tranquilo? Foi antes já tava muito tranquilo, cara, antes já tava muito tranquilo, porque eu fui campeão de uns eventos ali no México, os caras já me pagavam bem, na verdade, já tava ali como, por isso que eu tô te falando, em 2021 e 2022, ele já tava um pouco mais estável também, já tava fazendo umas lutas, já ganhava um pouco mais de dinheiro, os seminários já podiam cobrar um pouco mais, já tava tranquilo, já tinha minha casa. Aí veio o UFC, é só mais a consolidação de tudo, né, cara? Sim, quando chegou o UFC ali, já foi mais que nada concretar e cumprir os outros objetivos que eu tinha, que era ajudar minha mãe, ajudar minha família, entendeu? Tipo, 2021, 2022 já tava tranquilo comigo mesmo. Ou seja, eu pessoalmente já tava bem, já tava tranquilo. Mas não soba pros outros ainda, né, cara? É isso mesmo, tava tinha pra mim, entendeu? Tinha o dinheiro pra mim, óbvio, tinha um que outro momento ali que ficava, que apertava um pouco, mas eu sabia como sair, sabia como levar as coisas. Já quando chegar, quando chego no UFC, faço a luta da minha vida ali com o cara ali, acontece tudo isso, tenho uma reviravolta de 180 graus ali na minha carreira. Sim. Foi quando eu disse, ah, sabe, que agora já posso partir pra segunda etapa do meus objetivos. Tira aquele peso das costas pra caralho, não tira? Claro. Putz. Claro que sim. Porque eu imagino o que que é na cabeça de um lutador, né, tipo, você vai lutar no UFC, porra, é a Copa do Mundo do MMA, né, cara? É onde tá todos os olhos, né? E você fez uma luta super relevante na noite ali, o cara tava, é, card principal, e entrou, e fizeram um lutão, e você sai de lá, tu vira uma estrela do dia pra noite, é uma parada completamente alucinante, né? Sim, cara, foi algo muito louco, entendeu? Recebi muito carinho e apoio do pessoal depois da luta, né, até mesmo do próprio Dona Marte, aí ele pôde chegar comigo aí, conversar um pouco e falar que gostou muito da luta e tudo isso, né? E também ter o reconhecimento dos outros principais do UFC, como é Sean Shelby, Mick Maynard, Hunter Campbell, todos eles, ter o reconhecimento deles e ver eles felizes com o meu trabalho, eu sabia que, que isso já era, era um logro muito grande, mas também que eu podia já ter outras oportunidades melhores, entendeu? Então, já quando cheguei ali, já, já, já pude tirar esse peso das costas, né, que era com o meu objetivo chegar no UFC, ajudar minha família, ajudar minha mãe, terminar a casa da minha mãe, já quando eu consegui fazer isso, pô, cara, foi muito bom, foi muito tranquilo, já tudo que vem na frente agora já é, é lucro, entendeu? É lucro pra mim. Exatamente. E agora o que eu tô fazendo, ajudando as pessoas que tiveram comigo desde um princípio, entendeu? É, eu tenho, tenho bastante moleque aí na minha academia, que os moleques são bons, tão, tão lutando, tão saindo pra lutar, é, cara, eu levo eles, eu falo assim pra eles, eu falo, ah, sabe o que? No próximo mês, vamos todo mundo pra, pra esse campeonato, beleza, eu pago a, vou pagar a inscrição de 10 alunos, beleza, pago a inscrição de 10 alunos. Que legal, que legal. Ano passado, ano passado, teve a Internacional, Fight Week, eu falei pros moleques, eu falei, ah, vamos todo mundo, quem tem visto, eu tenho visto, a gente viu como 6, 7 moleques, aí eles têm visto, eu falei, bem assim, só compra a passagem de vocês, eu vou, chegando lá em Las Vegas, eu vou alugar a casa, eu vou alugar o carro, e eu me encargo da comida, e tudo isso. Que massa, beleza, a gente viu todo mundo. Ainda no ano passado, é... É uma puta experiência, ainda mais estar com você lá, no UFC, a galera olhando, os caras já vai, já vai entrando no mundo ali, os caras, moleque, bem feliz aqui, ano passado, em outubro, eu falei pros moleques assim, eu falei, ah, vamos pra Manaus, vou conseguir lutar pra vocês em Manaus, consegui lutar pra 12 moleques em Manaus, cumpri a passagem dos moleques, ficam todo mundo na minha casa em Manaus, fumo pra lá. Tu virou estrela em Manaus? Bom, tem muito cara duro lá de Manaus, né, cara? Tem muito cara famoso de lá, do jiu-jitsu, da luta e tal, mas, quem é o atual, é sempre o cara do momento, como é que foi voltar famosão pra lá? Então, cara, é da hora, assim, tipo, ter o reconhecimento do pessoal, entendeu? O reconhecimento, o carinho, assim, do pessoal, é da hora mesmo, porque, principalmente do bairro de onde eu sou, entendeu? O bairro de onde eu sou, onde eu cresci, pô, sempre, sempre fui, eu sempre fui um moleque que sempre tava na rua, entendeu? Então, todos os vizinhos ali me conhecem, todo mundo, e todo mundo me conhece ali, né, então, louca. Tem algum moleque que te dava uns cascudos, e você voltou lá e falou assim, e agora? E agora? Tô aqui, tô no UFC, pô. Na verdade, na verdade não, cara. Na verdade não. Você era o que dava os cascudos nos caras? Eu que dava os cascudos nos caras. Pô, pelo menos tá todo mundo feliz hoje, né? Falar aquele cara lá, pô, já me bateu. Sim, mano. Então, pô, é da hora de voltar ali, ver todo o pessoal ali, onde eu passo, pessoal, porque o pessoal ali me conhece como Lourinho, né? Então, ei Lourinho, 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 pô, beleza, continua moleque, é isso aí, tal, é da hora, né? Também é da hora, porque sempre quando, agora nas minhas lutas passadas, o pessoal se junta ali na frente de casa, eles colocam o projetor aí na rua, fecha o lado ali da rua, entendeu? E pô, junta lá, mano, toda a galera lá. Da última vez, agora na última luta, acho que tinha umas 150, 200 pessoas aí, cara, então, foi da hora, entendeu? Os mecs mandaram os vídeos pra mim aí, então, pô, foi muito massa, foi da hora ver tudo isso, entendeu? E a mãe toda babona, feliz da vida, orgulhosa. Foi feliz. Que irado, cara, isso é muito legal, isso é muito legal, isso é muito legal. Cara, essa tua última luta contra o Pet Sabatini, eu não sei o quão conhecido o Pet Sabatini é no Brasil, mas esse moleque, cara, é duro pra caralho, e era tipo assim, era a luta pra alavancar ele, acho até, né, que os caras botaram contra você, que era tipo uma sensação assim, e tu vai lá e você nocauteia o cara no primeiro round, tipo, ficou todo mundo, cacete, o que que aconteceu? Pô, aquele moleque lá, eu tenho certeza, você estudou ele pra tua luta, aquele moleque é bom de chão pra caramba também, né, como é que foi a preparação, saiu tudo do jeito que você queria, entrou, o plano era nocautear, ou você tava pronto pros dois, como é que ia? Então, a gente tava bem preparado, cara, a gente tava bem preparado pra tudo, né, como eu tava mencionando, eu tive a oportunidade de ir pra Manaus em outubro, entendeu, em outubro eu tive a oportunidade de ir pra Manaus, e como você vem mencionando, pô, cara, em Manaus tem muitos caras duros, entendeu, mas eu levei dois moleques comigo especial, entendeu, que é o Alex e o Diego Sodré, que são dois irmãos, né, que são campeão mundial de jiu-jitsu, pan-americano e tudo, que são muito amigo meu, e são como do meu peso, então, coincidiu também que os moleques queriam ir pra Manaus, né, então a gente, pô, eu e o Alessandro, a gente, entre os dois aí, a gente ajudou a comprar a passagem deles, para que eles fossem pra Manaus, e aí, mano, a gente tava treinando jiu-jitsu com eles todos os dias, entendeu, jiu-jitsu ali, no guia ali mesmo forte, entendeu, então, pô, nessa parte eu tava muito, muito tranquilo, e também a parte do Wesley ali, também pra defender as quedas e tudo isso, né, então ajudou bastante, e na parte do strike, na verdade, o meu professor confiou bastante nele, né, eu sabia que ele ia fazer um bom, uma boa estratégia ali pra gente, nas mãos, e sim, cara, a gente sabia que era um cara muito duro, a gente sabia da, da, da expectativa e da, e da possibilidade que, que a gente tinha pra essa luta, entendeu, até mesmo porque, como você bem mencionou, é um cara muito bom de chão também, né, tem um bom, tem um bom Wesley, tem um bom jiu-jitsu também, e, e eu acho que, assim como você falou, né, os caras queriam me testar também, né, queriam testar porque, na luta com, porra, tua segunda luta no, terceira luta no UFC, cara, eles te deram um cara completamente desproporcional, de um cara que tá fazendo a terceira luta no UFC, entendeu, porque, é, muito doido isso. porque eu acho que, acho que eles queriam me testar no sentido de que, na luta com o Moviçá, como, como eu pude encaixar boas finalizações nele ali, mas não pude defender a esquerda, os caras queriam ver como é que eu me sairia, eu acho, com alguém que tem boas quedas, que é o Sabatini, e tem bom controle de jiu-jitsu também, e boas defesas, entendeu, então acho que os caras queriam como ver isso também, né, mas, mas, cara, eu falo sempre uma coisa, eu falei isso num, num vídeo, que eu fiz um, eu fiz um vídeo falando da, da luta do, do Dustin Poirier com o Benoît Sandin, e eu falei que o UFC, sempre casa a luta, de um jeito que, não importa quem ganha ou quem perca, eles não perdem, alguém sempre sai bem, que eles conseguem pegar e levantar e promover, por exemplo, a sua com o Petro Sabatini, Petro Sabatini, um cara com um potencial imenso, e você, com um potencial assim, imenso também, então, os caras casam uma luta dessa, a gente fala, caralho, por quê? E aí, aí tu vai, tu ganha, te alavanca, porque se ele ganhasse, alavancava ele, ganhou do Diego López, né, então, tipo, eles casam uma luta, que eles não perdem de jeito nenhum, né? Sim, sim, então, acho que a gente, a gente fez um bom, um bom jogo ali pra ele, a gente conseguiu um nocaute rápido ali, e acho que isso surpreendeu muita gente, né, muitas pessoas, até porque ali eu não era, não era o favorito na casa de aposta, né? É, muito menos por nocaute, né? É, muito menos por nocaute, justamente isso, né? Então, acho que foi algo, algo da hora, né? A gente, a gente pôde demonstrar mais uma vez ali, que a gente tá pronto, pois, pra lutar com os melhores. Exatamente, muito legal. Agora, chegou a hora, UFC 300, cara, como que é, tá no card desse, que é um card, escolhido a dedo, pra ter as melhores lutas possíveis, e o próprio Danauard falou, né? Todas as lutas ali poderiam ser main event ou co-main event num outro evento separado, e a sua não é diferente. É, você vai lutar com o, com o Sodik Youssef, e, me explica sem revelar nada, lógico, de, de, de estratégia e tal, mas fala quais são, na sua visão, os pontos fortes dele, e, como que você, vê essa luta se desenrolar um pouco? É, como você me mencionou, né, cara, é uma oportunidade muito boa, lutar no 300, né? Foi um card, escolhido ali a dedo, né? Até o último, basicamente, o último, os 45 do segundo tempo, os caras conseguiram casar, a luta ali, do main event, né? Do Poitam, Então, acho que, foi uma luta, foi um card muito difícil, de, de fazer, né, cara? E, pô, até a oportunidade, pra, de estar lutando nesse evento, é algo incrível, entendeu? Até então, porque, me deixa, assim, com, com, não dúvida, né? Mas, se não, com aquela, com aquela, com aquele, pensamento, assim, de que, pô, depois da minha luta, antes, mais bem, antes da luta com o Sabatinho, eu tinha pedido pra lutar no Brasil, os caras falaram que não, e me deram o card do UFC 295, né? Falei, pô, beleza, é um card bom, né, cara? Ali, MSD e tudo isso, né? Beleza. Exatamente. Acontece. Que já é um bom sinal, né? Porque, tipo, card numerado, em lugar grande, assim, eles já meio que escolhem os caras que vão, porque eles querem vender, né? Eles querem vender ingresso, vender PPV. Ainda mais abrir ali o main card, né, cara? Então, foi algo muito louco, né? Aí, beleza, aí anunciei o evento do México, eu falei, pô, quero estar no México, né? Minha casa, desde faz 10 anos e tudo, moro a duas horas da cidade do México, podia fazer campamento na minha academia e tudo isso. Então, cara, quando eles falam pra mim, não, não vai ser possível você lutar no UFC do México, eu fiquei assim como, cara, por que não? Nossa. Qual é o problema, né? Então, então, foi quando chega, não, a gente quer que você lute no 300. Não foi assim como que os caras falaram que, não, é, não vai lutar no UFC do México, a gente vai ver outro evento. Não, os caras falaram, não, a gente não quer que você lute no evento do México, porque a gente quer que você lute no UFC 300. E quando eles falaram isso, eu falei, pô, quando eles falaram o UFC 300, aí ainda não tinha oponente, eu falei, pô, oponente que vocês quiserem, eu aceito, eu não tenho nenhum problema, pode mandar qualquer um. que demais. E já foi quando os caras me oferecem o Sodica e o Surf, né, que é um cara duro, um cara bom, bastante experimentado já dentro da organização e na divisão também, que é um cara que um tempo atrás foi considerado um do, uma das promessas para chegar, para lutar pelo título, né? Exatamente. Então, pô, cara, lutar com ele vai ser algo, algo muito bom, porque é uma prova dura também, uma prova muito forte, porque é um cara que tem um strike muito bom, cara que bate duro, bate pesado, tem poder de nocaute, é um cara que também tem boas finalizações, e é um cara que defende muito bem as quedas também, né? E também sabe derrubar. Então, já é um cara muito completo, né? Eu acho que é um cara completamente diferente de outros atletas que eu enfrentei, entendeu? Porque é um cara que aguenta a porrada também, é um cara que se defende bem, é um cara que basicamente completo, né? Então, pô, cara, eu estou muito feliz, muito motivado por essa luta, emocionado também, porque é uma luta que está fazendo eu dar meu melhor torno, dia com dia no meu training camp, então, pô, cara, eu estou muito preparado, e estou listo, estou pronto para demonstrar mais uma vez para eles que eu estou pronto para lutar com os melhores do mundo, né? Muito legal. Cara, você é um dos melhores do mundo, sem dúvida nenhuma, né, cara? E a gente tem um orgulho imenso, 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 imenso de ter você lá, de assistir, e é legal ver como o UFC fez no UFC 200, no UFC 100, eles aproveitam a plataforma desse evento gigante para colocar novos talentos e novas promessas e caras que eles acreditam que tem um grande futuro na companhia. Então, para a gente ver você lá, assim, no card, fazendo lutão desse, junto com essa leva de estrela e campeão ali, a gente fica muito feliz. Cara, você tem uma história de vida, assim, muito, muito foda, cara, porque eu fiquei muito feliz de saber da tua história, de bater esse papo com você, e orgulhoso de que no final deu tudo certo, né, cara? A história está tendo um final feliz, né? Sim, cara, graças a Deus, muitas coisas têm dado certo, entendeu? Depois de muitos anos, muitos sacrifícios e tudo, eu sou um cara, assim, respeito muito a igreja e tudo isso, não vou com frequência, mas eu sou um cara que todo dia, cara, quando termina meu dia, antes de dormir, faço minha oração, agradeço por mais um dia de vida, por todas as coisas boas que estão acontecendo, por todas as coisas que não estão acontecendo também, porque eu sei que vai chegar no momento exato, acordo de manhã, agradeço por mais um dia de vida também, então, cara, acho que uma das coisas que tem me ajudado bastante é isso também, né, manter a fé e sempre pedir e agradecer a Deus também é algo que tem me ajudado bastante. Cara, de novo, orgulhoso de poder assistir você lutar, de ter batido esse papo com você aqui, torcendo demais por você, e depois do UFC 300 eu vou te tocar aí, a gente vai bater outro papo que eu quero saber como é que foi. Claro que sim, já sabe, já sabe que sim. Beleza, irmão, que eu puder ajudar, conta comigo, o canal aqui está sempre à disposição e vamos com tudo, cara, vamos com tudo, estou ansiosão para ver você lutar. Eu também, estou feliz pra caramba, estou feliz porque muita coisa está mudando na minha vida, agora a gente já pode, já posso viajar para um lugar e levar toda a minha equipe comigo, entendeu, já não tenho que estar viajando sozinho e ter que estar treinando com outras pessoas. Estou feliz, minha equipe vai chegar aqui em Las Vegas já sábado, cara, então a gente vai estar todo mundo aqui concentrado essas últimas quatro semanas até a minha luta e focado só em treinar e melhorar, então, muito agradecido por isso. Finalmente consegui viver como atleta, né, cara, tão difícil, né, cara, tão difícil. É muito louco. E os caras veem você lá no UFC e falam, ah, só lá, também, né, treina campeã, conseguiu, o cara mal sabe de toda a história por trás, né, cara, é muito louco. Mas a lição que fica é que você é um batalhador e tudo que você conseguiu, você suou demais para conseguir, mas muito merecido, cara, tamo junto. Obrigado, cara, obrigado. Bom, brigadão, valeu demais, bom descanso aí, bom finalzinho, reta final aí, vamos, 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 vamos. Vamos tranquilo. Tchau,